Eu peguei o meu carango, fui tirar o barato, lá na rua do rock Eu fui a uma festa de twist então, estacionei na contramão Que confusão, quase que eu esmaiei Quando voltei então, sem carango fiquei Eu estava duro, não tinha um tostão Fui com o grande lado e me deixaram na mão Pedi um tutu e me negaram sem dó Eu fui caminhando a moca, me mandei levando meu violão Eu me mandei, mas jurei pegar o ladrão Alimento eu quis Eu ia andando muito invocado, senti no pescoço o canivete afiado Olhei para trás, pedi perdão Então um vagabundo me levou meu violão Que confusão, quase que eu esmaiei Eu estava duro, não tinha sequer um tostão Dinamite! Eu estava duro, não tinha um tostão Fui com o grande lado e me deixaram na mão Pediam tudo e me negaram sem dó Eu fui caminhando a moca, me mandei levando meu violão Eu me mandei, mas jurei pegar o ladrão 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 Eu me mandei, mas jurei pegar o ladrão